Pois é, pessoal, o Lula resolveu rever o contrato de privatização da Petrobras. Está criticando muito, diz que vai entrar com uma ação na justiça para rever, porque o contrato tem cláusulas leoninas e não sei o que lá, absurdas. Vamos entender essa história porque, não sei se você lembra, mas na época da campanha, sabe o que o Lula falou? Não, não vou rever nenhuma privatização, vou respeitar todos os contratos, né? Pois é, acreditou quem quis acreditar. Essa notícia foi sugerida por servidor público libertário, Peter Rico, com tanta notícia bosta do PT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, quem se surpreendeu com isso? Quem se surpreenderia com isso, né? Afinal, todo mundo sabia que o Lula é contra a privatização, fortemente contra a privatização. Mais do que acabar com todas as privatizações, ele ia querer arrumar de novo, desfazer privatizações. Já falou que vai tentar lá na Petrobras recomprar a refinaria que foi vendida, recomprar a empresa que foi vendida. Por quê? Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer botar os coleguinhas dele nos cargos de chefia. É para isso que serve estatal, para você colocar os coleguinhas pendurados lá, um monte de gente incompetente para fazer maracutaia, para fazer bandidagem, e aí com menos estatal, com menos empresa pública, o Lula não consegue roubar tanto assim. Como assim, pô? Não pode. Tem que abrir o caminho para ele roubar mais, pô. Enfim, o Lula veio agora com essa crítica da Eletrobras e coisa e tal. Mas o pior disso daqui, isso daqui era óbvio que o Lula ia fazer isso. É evidente que o Lula ia querer tentar reverter a privatização da Eletrobras. Como vai tentar reverter todas as privatizações? E agora olha só que coisa, né? Em 15 de setembro, antes da eleição, antes da eleição, no período antes da eleição, quando ele estava querendo pegar o apoio do pessoal, dos isentões lá de São Paulo, aquela galera que acabou votando nele e que fez a diferença, que acabou dando a vitória para o Lula, pois é, ele falou, não, eu não falo em rever privatização, não, não falo isso, não. Não falo em quebra de contrato, não haverá quebra de contrato, que foi assinado, foi assinado. O Lula falou essas coisas todas na campanha. Acreditou só quem quis acreditar. Porque eu não acredito que exista no Brasil uma pessoa com um cérebro tão detonado que acredite que o Lula ia respeitar contrato, ia respeitar limite, ia querer manter as regras do jogo que estavam assinadas. Não pode. Só se for a Dilma. A Dilma tem o cérebro danificado mesmo para poder acreditar nessas coisas. O resto, eu não acredito. Mesmo o pessoal da esquerda que fala essas coisas, na verdade, não acredita. Só fala porque é conveniência política. Enfim, caíram no conto do Lula moderado mais uma vez. E não foi por falta de aviso. Lá em fevereiro, em fevereiro o Lula falou, não que, olha, vocês não comprem a Eletrobras, não porque nós vamos rever isso daí, esse contrato de privatização, vamos rever tudo. Aí depois ele falou, chegou perto da eleição, ele viu que ia perder voto com essa postura de desfazer tudo, coisa e tal. Então, não, não, nós vamos respeitar a Eletrobras, não vamos rever a privatização e coisa e tal. O cara nem esquentou a bunda na cadeira de presidente ainda, porque mal sentou naquela cadeira agora. E já a primeira coisa que ele falou, é o que eu falo para vocês, o programa do Lula, a pauta do Lula, que o Lula quer fazer no governo, é a pauta negativa. Ele quer andar para trás, ele quer desfazer as coisas que Bolsonaro fez. Por quê? Porque Bolsonaro diminuiu o tamanho do governo, com o tamanho do governo menor, ele consegue roubar menos, então não pode, aí não dá, aí sacaneia, aí deixa o Lula numa situação ruim, como é que ele vai alimentar as boquinhas todas que estão ali sedentas de comida, sedentas de roubalheira? Enfim, acreditou no Lula quem quis. O fato é que agora o Lula falou que a privatização da Eletrobras foi uma bandidagem e que será questionada. Bandidagem como? Ela foi aprovada pelo Senado, aprovada pela Câmara, aprovada pelo TCU, foi questionada no STF, o STF disse que estava tudo ok, e foi feita a venda. Não tem nada de bandidagem nisso daí, né? Aí o que ele está falando aqui? Ah, é porque botaram uma cláusula que o governo, quando o governo só tem 40% das ações e só tem participação como se tivesse 10%. Sim, exatamente. Por quê? Porque o grande objetivo da privatização da Eletrobras é tirar a influência do governo. Quem faz merda em empresa estatal é os amiguinhos de político. E, infelizmente, havia em tese a lei das estatais que impedia do presidente colocar amigo político nas estatais. Funcionou com o Bolsonaro, o Bolsonaro botou seu nome técnico, chegou Lula, foi mercadante para o BNDES, foi o Prats para a Petrobras, já bagunçou a coisa toda. Fizeram a privatização da Eletrobras exatamente com o objetivo do governo não ter como tomar toda a empresa. A participação do governo é limitada a 30% daquilo ali. Sendo que o governo continua tendo o chamado voto de ouro. Ele pode negar qualquer coisa, qualquer processo lá na Eletrobras. Então, ele tem a Golden Share, que eles chamam. Mas ele não pode ter administração, ele não pode participar da administração. O que o Lula quer? O Lula quer exatamente isso aqui. Queremos ter mais gente na direção, mais gente no conselho. A gente quer botar mais boquinhas, as boquinhas, cara. Os caras estão com fome, bicho. A gente tem que botar mais gente, arrumar mais lugar para botar o nosso bicudo lá, para ele chupar mais na teta do Estado. Não pode ter que botar mais gente na direção, mais gente no conselho. Esse negócio de você não poder comprar, porque vai pagar três vezes mais caro, e mesmo que ele compre tudo, ele não consegue ter 100% da participação lá na empresa. Então, mesmo que o Lula tenha dinheiro para recomprar a Eletrobras, ele não consegue pelo contrato. Foi feito exatamente por isso. O pessoal que fez isso daí sabia que aqui no Brasil, meu amigo, não tem esse papo. Governo mais liberal aqui, dura um tempo, sempre vai ter o pessoal para botar socialista no poder de novo. Então, aí ele está criticando que os salários dos diretores da empresa saltaram de R$ 60 mil para R$ 360 mil. Por quê? Porque resolveram contratar diretores profissionais. O pessoal que dirige grandes empresas ganha bem mesmo, não tem esse negócio, não. É um cargo muito complicado, no final das contas, é o que se paga no mercado. Ah, mas que absurdo, não sei o que. Cara, dentro do preço da Eletrobras, do valor que se gasta a Eletrobras, isso aqui não é nada. Não faz diferença nenhuma, né? Mas o que tinha antes? O que tinha antes era um monte de encostado lá, isso que eles estão reclamando. O pessoal está tirando os encostados todos que tinha lá. Um monte de peixada. Não era só do PT, não. Tinha peixada do Sarney, do Collor, do Itamar, do Fernando Henrique. Tinha peixada de todo mundo lá dentro. O pessoal está mandando a galera toda embora. E o pessoal do PT está sentindo de novo, né? E é isso que vai acontecer. E não me falou que não sei o que é lá, que vai rever isso daí, vai entrar na justiça e coisa e tal. E esse é o perigo. Esse que é o problema. Porque foi tudo aprovado, foi tudo acertado e coisa e tal. Até o STF não aceitou parar a privatização da Eletrobras, porque estava tudo num acordo. Mas nunca se sabe, né? O que o STF vai decidir nesse caso aqui. Seria um absurdo voltar atrás nessa privatização. Porque, como eu disse, essa regra aí existe mesmo do governo? Só tem um terço das participações? Sim, é isso porque ele tem o share de ouro, né? Tem o golden share, que é a que permitiria fazer o veto. Por isso que ele tem menos participação. A ideia era exatamente o governo ter esse veto para o caso de, por ser uma empresa nacional, uma empresa estratégica, mas justamente ele não poder controlar. Para o governo não controlar, não colocar peixada política lá dentro. Esse é todo o objetivo da coisa. E é o objetivo de toda a privatização. É o que eu falo para vocês. Tem muita gente que fala aí, ah, mas privatizar e não abrir o mercado, não adianta. Adianta? Adianta sim. Melhora. Melhora porque tira essa gestão estatal de lá. Tira essa padrinhagem de amigo político que indica não sei o que lá, que é só um diretor merda, uma cambada de bosta que fica gerindo essas estatais aí. Pelo menos tira isso. Como os outros sócios vão querer indicar gente competente para que a empresa funcione, a coisa tende a andar melhor, né? Então, só privatizar, mesmo sem abrir mercado, já ajuda. É lógico, eu concordo. O ideal é privatizar e abrir o mercado e quebrar a empresa e quebrar um monte de gente para ter muita concorrência. Concordo que o melhor é isso, mas só privatizar já é muito bom. Ah, e a privatização da Eletrobras parece que teve problema nisso, problema naquilo, e colocaram um monte de gatilho, nem conhecia o que lá. E eu falei, isso é horrível, mas era a única maneira de privatizar a Eletrobras. Não tem outra maneira de privatizar a Eletrobras. Porque no momento que o STF decidiu que toda a privatização tem que passar pelo Congresso, e o Congresso não iria aprovar a privatização porque está cheio de peixada de deputado lá dentro. Então, no final das contas, não tinha outra alternativa. Tinha que ter com a jabuticaba lá. Mas o importante é isso. Passou. Maravilha. Privatização da Eletrobras, um negócio que estava sendo tentado já há anos e anos, passou com o Bolsonaro. Lula agora vai tentar voltar atrás. Certamente vai. Eu acho que não vai conseguir. Mas vamos ver, porque pode ser que consiga. E só nessa pode ser que consiga já teve uma forte queda da ação da Eletrobras, ou seja, já prejudicou mais o mercado brasileiro. É aquele negócio, meu amigo. Lula abre a boca, piora o Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri